A crise na Argentina não é novidade para ninguém, e isso também tem chamado a atenção de um dos maiores bilionários e investidores de Bitcoin. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e se você gosta do nosso conteúdo, curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, de acordo com o bilionário, as famílias da Argentina precisam do Bitcoin, uma solução ética para os problemas locais. A crise no país se arrasta com problemas no câmbio e na inflação, além de uma recente troca no comando do Ministério da Economia, que levou ainda mais instabilidade para o país. O governo local, sob o comando de Alberto Fernandes, enfrenta o cenário da crise econômica argentina com seguidas políticas econômicas que aparentemente não mostram resultados. E dessa forma, a população local segue observando a moeda local perder mais força em um ritmo muito acelerado. E na última semana, o governo anunciou que a inflação oficial da Argentina alcançou 64% em 12 meses. Com uma perda no poder de compra derretendo agressivamente, consultorias acreditam que o país deva experimentar uma inflação de 90% em 2022, o que praticamente enterra o valor da moeda peso argentino de vez. E meus amigos, o Bitcoin é uma moeda digital emitida de forma descentralizada e desde que foi criado nunca alterou as suas regras de emissão de novas moedas. Assim, a previsibilidade da emissão torna esse sistema monetário inovador, criado com tecnologia e proteção invioláveis. Contudo, o mesmo não pode ser dito pelas moedas fiduciárias, aquelas emitidas por bancos centrais, como o peso, por exemplo. E tudo isso porque o peso perdeu quase 100% do seu poder de compra nos últimos 20 anos, um indicativo claro de que a moeda não garante uma boa qualidade de vida para a população. Para Saylor, a forma que os bancos centrais emitem a moeda e inflam a base monetária é um problema sério. E dessa forma, o Bitcoin seria a solução ética para as famílias argentinas voltarem a prosperar, essas que enfrentam uma das suas piores crises, na opinião do bilionário, opinião que eu também compartilho. E bom, meus amigos, a Argentina está entrando num colapso econômico nos últimos anos, e o Bitcoin e a Blockchain são uma alternativa não para serem ricos, nem comprarem carros, nem para fazer trading ou acumular dinheiro, mas para proteger o mínimo que resta de valor do seu dinheiro. E é isso pessoal, comenta pra gente o que você achou do tema desse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!